Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Sur. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje estou passando rapidamente para mostrar para vocês como utilizar o nivelador cortador de bolos lá da Rafiza Formas para poder estar fazendo fatias de bolo perfeitas. Super facinho. Vem comigo então? Vamos lá? Vamos lá? Nós vamos estar usando o nivelador. Esse nivelador aqui você encontra no site da Rafiza Formas. O site é www.rafizaformas.com e você ganha 5% de desconto se você utilizar o cupom desconto CHOCOLATEALEGRIA. É CHOCOLATE ALEGRIA tudo junto. Então aqui você pode ter a opção de escolher o tamanho, né? A largura da sua fatia, ó. Tem vários tamanhos aí se você quiser fazer uma fatia mais grossa ou mais fininha, né? Então eu estou utilizando aqui o segundo. Deixa eu colocar mais de longe assim para a câmera focar, ó. Então aqui você vai escolher o tamanho da sua fatia, né? Quanto maior, mais alto você deixar o piozinho, mais grossa vai ficar a sua fatia, né? Então aqui no primeiro eu achei que ficou muito fininha, apesar de eu colocar fatias fininhas normalmente. Então eu deixei sempre no segundo e achei que ficou perfeito o tamanho dela. Mas claro, né? Que nem eu falei, se você preferir fazer uma fatia mais grossa ou em um bolo fazer diferente, né? O Naked Cake, então a massa também pode ser cortada mais larga, que fica mais bonitinho. Você tem aí as opções de colocar, ó. Tem vários aqui para você colocar. Ele é bem grandinho, ele tem 32 centímetros, então você pode estar fazendo bolos grandes também. Esse daqui eu assei na forma de 20 centímetros, mas você pode estar fazendo na de 25 e na de 30 também. Na quadrada e na retangular também, tá bom? E é muito fácil. Eu deixo na mesa mesmo para ficar uma superfície reta. Fica mais fácil do que se você colocar em cima de um prato, tá? E só vem aqui, ó. Encostou, aí você vai fazendo um movimento assim como se fosse uma faquinha, só para ele entrar. E é só fazer isso em todo o bolo, ó. Ele já vai passando e já vai cortando. Fazendo aí a sua fatia. E é só isso, ó. Até chegar aqui, ó, no final. Sempre devagarzinho, né, para não arrebentar a sua massa. E pronto! Olha aqui, já cortou. Minha fatiazinha perfeitinha, olha só. Vamos cortar mais uma. Minha massa está bem fofinha, olha só. Essa massa aqui já tem no canal também. Eu vou deitar aqui de novo e vou cortar mais uma para vocês. Deixa eu colocar a minha massa aqui mais longinha. Bem fofinha. E vamos de novo, ó. Vai dar bem certinho três discos. Encostou lá e vai fazendo um movimento, ó. Como se fosse serrar mesmo. E eu vou fazendo um movimentozinho assim, ó. Para passar em todo o meu bolo devagarzinho. E vai serrando, né? Não é afiado esse fio, tá, gente? Não precisa se preocupar, não corta. Corta só a massinha mesmo. E olha aí. Mais um disquinho perfeitinho. Esse último, então, eu não vou cortar. Ele vai ficar um pouquinho maior do que os outros, né? Porque se eu cortar aqui no meio, vai ficar muito fininho. Então, ele vai ficar um pouquinho diferente. Mas também, não tem problema. Olha só. Ficam discos perfeitinhos, ó. Eu falei, a minha massa é bem fofinha. Olha só, tá esfarelando. Eu sempre falo nos vídeos para vocês. Se você me acompanha, você já sabe, né? E prontinho, rapidamente, você tem aí seus discos de massa cortados, prontos para serem recheados. E essa foi a dica que eu tinha para hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Adquiram também lá no site esse nivelador, cortador-nivelador, que é muito bom mesmo. Se você me acompanha, você já deve ter ouvido eu dizer, né? Que eu não cortava as fatias retinhas. Agora, eu sempre corto as fatias retinhas agora por causa do meu nivelador. Então, era isso que eu tinha para hoje. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!